Então, vamos começar logo essa maquiagem, porque ninguém merece essa cara, né? Então, gente, começar aí com esse primer. Vocês escolham um primer da preferência de vocês. Eu só tenho dois primers, né? Até porque eu só tenho maquiagem pra mim. Eu não costumo maquiar ninguém por fora, são amigas, então não tem necessidade de eu ter vários primers. Eu só tenho esse da Ruby Rose e um da Payô. Eu gosto tanto de um quanto do outro. Aí eu passo esse corretivo também da Payô. Eu não tenho muito costume, tá, gente, de usar corretivo. Só vai do dia, do, sei lá, falar, vou usar, eu uso, mas eu não tenho esse costume, que eu não tenho olheira. É mais, sei lá, acho que pra tirar vermelhidão que eu passo, mas eu não tenho muito costume em passar. Aí agora eu vou vir com essa base da Vult. Eu gosto muito dela. Eu gosto dela, tem uma da Payô também que eu gosto muito. Se eu não me engano, da Revlon também é muito boa. Enfim, gente, eu gosto de usar essa porque ela é prova d'água. Então como eu vou tirar foto e eu suo muito, então eu posso passar ela à vontade que demora, sabe? Pra sair aquela maquiagem, ficar feia. E eu tenho gostado muito de usar esse pó também, gente, da Playboy. Indico muito. Essa minha cor é 01, que eu tô passando. Aí eu faço aquele baking, né, que as blogueiras adoram fazer. Esse aqui é o meu baking, eu passo pelo rosto todo mesmo, quero nem saber. Porque eu sou muito calorenta e como eu suo muito, minha pele é muito oleosa. E eu não passo só pelas áreas que elas costumam passar. Que é mais abaixo dos olhos, eu acabo passando no rosto todo. Enquanto eu deixo esse pó agindo, eu vou fazendo a sobrancelha. Passo desse jeito aí. E eu tenho, assim, eu tenho esse, tô começando a ter esse costume. Eita, enrolei tudo, gente. Eu tenho deixado ela muito assim, mais natural. Não tão marcada, sabe? O início dela, eu tenho gostado dela mais assim. Aí eu passo a segunda, não, acho que é a terceira cor. Né, que é a antes do preto. Da paleta que eu mostrei pra vocês, da Ruby Rose. Depois que eu tiro o pó todo, eu passo a cor pretinha da paleta. Porque quando eu for espalhar esse pó, acaba que cai pó na sobrancelha. Acaba que clareia ela um pouco. Então, depois eu meio que dou uma retocada na sobrancelha com a cor preta da paleta. Só pra dar uma escurecidinha nela, né? Porque como eu vou tirar foto, acaba que não aparece tanto a sobrancelha. Aí eu acabo tendo que retocar em festone, aí dá mais trabalho. Como eu gosto de tirar foto no sol, fica a dica. Eu gosto de botar a sobrancelha mais escura. Porque quando eu vou tirar foto no sol, a sobrancelha fica muito clara. Aí depois eu venho com esse contorno da Bianca, né? Da Boca Rosa. Eu gosto muito, muito dele. Aí depende de qual cor eu vou passar ali, né? No nariz eu sempre passo a primeira. E no resto do rosto, às vezes eu passo a segunda cor. Ou às vezes eu misturo a segunda cor com a terceira, né? Depende de como eu vou estar também de bronze, né? Quando eu tô um pouco mais bronzeada, digamos assim. Quando eu tô mais queimada de sol. Eu gosto mais de passar a terceira pra aparecer mais. Sem segredo também, gente. Esfumando sempre pra não ficar marcado. Posso na testa também, né? Que menina merece. Essa testa desse tamanho que Deus me deu. Aí eu também, quando eu vou tirar foto, eu sempre gosto de dar uma... Acho que uma leve escurecidinha, né? Aí na pálpebra, né? Passar um marronzinho quente. Até que assim, não chega a aparecer na foto. Mas sabe aquela coisa de eu preciso passar alguma coisa? Não tô satisfeita. E como eu não sou muito adepta a sombras, assim. Tanto é que eu não gravo muito pro canal vídeo passando sombras coloridas e tal. Eu não curto muito em mim. Eu acho muito bonito. Mari-Mari e tal, com aquelas sombras coloridas. Mas eu não gosto em mim. Aí eu acabo passando só o marronzinho mesmo. E o iluminador também. Esse daí é da Boca Rosa. Eu gosto de usar ele mais pra foto. Porque eu acho que ele destaca mais. Eu acho ele muito forte. Aí eu peguei essa dica. Aí eu quis dar uma inventada, né? Que eu sempre passo um lápis que eu tenho. Que ele é bem clarinho. Aí no cantinho, né? Do olho. Aí eu quis inventar esse dia. Eu quis passar esse iluminador. Que ele é um pouco mais cremosinho. Antes de passar o iluminador. Pra ver se destacava mais. Eu até que curti. Vocês viram aí que eu passei uma leve babinha. Né? No pincel. Pra ver se pega mais. Aí primeiro eu passei aquele cremosinho da Vult. Que é aquele bastãozinho. E agora eu vou passar esse iluminador da Dylos. Que ele é um iluminador solto. Ele é muito maravilhoso. Muito forte também, gente. Aí eu passo ele no cantinho. Depois que eu passei aquele bastão. E fica do jeito que eu queria. Porque eu sempre gosto de deixar clarinho assim. No cantinho do olho. Pra tirar foto. Que eu acho que destaca mais. Eu acho que fica bem mais bonito. Aí aquela consertada no cabelo, né? Aquele frizz bem. Aí o que eu sempre gosto de fazer. Passar um lápis clarinho. Sempre bege, né gente? Pelo amor de Deus. Sempre eu gosto de passar bege. Pra quem gosta de passar lápis branco, legal. Mas eu não curto muito. Acho que é muito artificial. Muito boneca. Aí eu passo sempre esse begezinho. Pra abrir mais o olhar. Pra foto que eu curto. Esse é o da Tracta. Eu acho ele muito bom. Muito macio. Rapaz cor vex. Claro. Pra deixar os filhos mais, né? Pra cima. Antes de passar o rímel. E eu fiz uma coisa. Esse dia que eu não costumava fazer tem um tempo. Sempre passo delineador no olho todo. E aí esse dia eu tava preguiça. Eu fiquei com medo de errar. E acabei passando o delineador só no finalzinho do olho, sabe? Só dando puxadinho mesmo no final do olho. Eu tenho gostado muito desse delineador em caneta da Louis Anse. Indico super. Ele é bem baratinho. Acho que você se encontra por 20 reais no máximo. Aí esse daí é o cílio que eu vou usar. Eu tenho vários cílios aqui em casa, gente. Só que eu nunca uso cílio pra poder sair. Que eu morro de medo de descolar cílio na rua. Como eu sou virginiana. Eu sou perfeccionista. Aí de repente eu vou, descolo cílio na rua. Eu não tô com cola pra colar. Então eu gosto de usar cílio só pra foto. Não sei se tem alguém aí também que é assim. Aí vocês viram que aí antes de eu botar cola no cílio. Eu sempre boto no olho pra ver se não precisa cortar. E achei que também tava bom. Aí agora antes de aplicar o cílio, eu passo o rímel. Gosto muito desse da Dylos. Que é efeito boneca. Aí eu passo sempre o rímel antes de colar o cílio. Não sei, mas eu acho que eu fico mais confiante. Quando eu passo o rímel e depois eu colo o cílio. Eu acho que fica mais fácil pra poder colar. Aí eu colei um cílio. Aí vocês estão vendo. Aí enquanto a cola do outro seca, eu passei esse blush da Vult. Que eu sou apaixonada. Passo praticamente pelo rosto todo, né gente? Como vocês podem ver. Tô com essa mania de... Tem umas blogueiras que tão passando blush no rosto todo. Parecendo que tão super queimadas. E eu dou uma exagerada assim, gente. Porque na foto às vezes não aparece. Eu sempre tiro foto com o celular, tá? Então, por mais que às vezes eu passe muito blush, às vezes nem aparece. Principalmente no sol. Aí eu gosto sempre de retocar. Porque eu gosto de parecer bem assim, vermelhinha na foto, né? Aí nos cílios de baixo eu passo esse outro da Dylos. Porque o aplicador, ele é menor. Então é bem mais fácil passar com esse aplicador aí. Com esse outro rímel. E não borrar embaixo. Porque eu sou a maestra em fazer isso. Aí acaba, né? Que... Tá uma estragada na maquiagem, né gente? Querendo ou não. E agora eu vou de lip tint. Eu sempre fico na dúvida. Se eu passo batom ou lip tint. Nesse daí agora eu tô passando lip tint. Depois eu venho com o gloss da boca rosa. Só que às vezes eu também gosto de passar batom. Tanto é que eu tô passando lip tint. Vou passar o gloss. Só que depois... Eu não mostrei pra vocês. Depois eu acabo passando um batom que eu tenho aqui da Dylos. Pra tirar foto assim. Pra ficar diferente. Aí eu passo esse fixador de maquiagem. Pra durar um pouco mais a maquiagem. Confesso que eu não achei ele... Nossa, muito maravilhoso. Não indico. Pra quem quiser comprar não, tá gente? Mas assim, eu acho que ele... Tá bom assim, sabe? Pelo preço. Eu achei ele barato. Mas eu acho que deve ter melhores. Aí eu mostro aí. Aplicando o glossinho da boca rosa. Eu gosto muito desse gloss, gente. Só acho ele um pouco peguento, sabe? Pra beijar não dá. Mas espero que vocês tenham gostado. Essa foi a maquiagem. Eu achei simples, né? Não sei se vocês acham. Mas então. Não se esqueça de curtir esse vídeo pra mim. De comentar. Se inscrever no canal. Aquela coisa toda. Meu Instagram vai estar aqui no box de informações. Pra vocês irem lá. Ver as fotos. E é isso. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.